O Salmo 128, versículo 4, fala assim, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vai ser abençoado como? Como está na Bíblia Sagrada, como Deus tem prometido. Não tem coisa melhor na vida do que temer a Deus. O que é temer a Deus? Ter medo de Deus? Não. Respeitar o Senhor Deus? Claro que nós temos um medo. Porque se Deus decretar, não volta atrás. Ele já decretou a nossa salvação, porque tem medo, mas tem medo de ter respeito. Deus me deu a salvação, Deus me deu a cura, Deus me deu a santidade dEle. Eu não vou contaminar o meu corpo com drogas, com atos errados. Eu não vou contaminar o meu corpo com coisa alguma. Nem a minha mente vai ficar poluída, nem os meus olhos serão colocados em pornografia. Eu quero ser um homem de Deus, ou uma mulher, se você é mulher. E você vai sempre ser abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Veja essa pessoa abençoada. O que você sofria? Dor nas pernas, no joelho. Quanto tempo? Seis anos. Como é que você andava com essas dores? Andava era assim, segura na parede, numa pessoa, para o professor. Desse jeito? É. Agora anda normal, Corina. Olha aí, pessoal. Agora você vai ser abençoado. Pai, eu estendo as minhas mãos e abençoo essa pessoa. Declaro que todas as bênçãos do Senhor pertencem a ela. E eu repreendo todo o mal que a está atacando agora. E digo, mal saia, vá embora. Em nome de Jesus. E você diz amém. Bom dia. Amém.